Minhas lindezas e lindezos, tudo bem com vocês? É com muita alegria que eu venho fazer mais esse vídeo pra vocês. Meu nome é Eide Oliveira, se você tá chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo. Mas se você já tá aqui todo dia com a gente, seja muito bem-vindo também. Aqui sempre cabe mais um, portanto, compartilha esse vídeo pra aumentar aí a nossa família. Não esqueça também de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal e acione o sininho aqui embaixo pra você receber as notificações. Quando você aciona o sininho, o YouTube entende que você quer receber um recadinho de que tem vídeo novo no canal e ele avisa. Se o YouTube não tá te avisando sobre os vídeos novos e eu creio que isso está acontecendo, clica no sininho pra desfazer e depois clica de novo e selecione a opção Todas. Assim ele vai te mostrar todos os vídeos que eu postar daqui pra frente. É que às vezes tá desatualizado e precisa de vez em quando atualizar, tá? No vídeo de hoje eu quero falar pra vocês sobre a minha visão, é a minha percepção de uma pessoa econômica e de uma pessoa moquirana, avarenta. Porque muitas vezes, porque as pessoas não querem gastar dinheiro com certas coisas, porque pra ela aquilo não faz sentido mais, ou porque quando ela põe na balança não vale a pena o custo-benefício, ou comprar aquilo impede ela de realizar sonhos que pra ela são mais importantes, essas pessoas são confundidas com avarento, com mão de vaca. Ixi, quando eu comecei a falar de economia, o que eu economizava, o que eu não comprava, como eu escutei isso aqui no canal, hoje parou, né? Porque essas pessoas, às vezes, não vê mais sentido em ouvir sobre economia, sobre os ganhos que você tem de ser econômica, então elas vão saindo do canal e outras pessoas vão chegando, né? E por afinidade elas ficam, né? E aquelas pessoas que não querem saber, não quer esse estilo de vida, não quer isso pra si, não quer pensar sobre isso, elas acabam achando desinteressante, né? Então elas acabam indo embora, então muito tempo não me chamam mais de mão de vaca, de avarentas, essas coisas não, tá? Também já me rotularam como, não me xingou, mas falou, dinheiro é a raiz de todo mal, cuidado, tá falando mais de dinheiro, enquanto a gente fala mais é de economia, né, gente? Como que eu vou prosperar com o que eu tenho hoje? Enquanto isso, eu posso sim sonhar com emprego melhor, ganhar melhor, porque eu mereço ganhar melhor. Eu ouvi aquele livro, o audiobook, o Poder do Subconsciente, ele é muito interessante, ele fala muito de você visualizar aquilo que você quer, ser uma pessoa saudável, o que você quiser, ser uma pessoa próspera financeiramente, e ele falou duas coisas assim que me marcaram, que uma delas, todos nós somos saudáveis, nós nascemos para ser saudável, a doença que nos vem é fruto de alguma coisa aí que alterou, né, as nossas condições, e nós nascemos também para prosperidade, vejam quão abundante é a natureza, vejam quão abundância é Deus, por que que a gente nasceu para a escassez? Não, nós podemos ter nascido pobre, mas nós nascemos e fomos criados para abundância. Então, tudo que você puder fazer para atrair a prosperidade para a sua vida, qualquer área, ser próspera em sabedoria, em riqueza, em conhecimento, em dignidade, virtude, tudo, tudo que você puder atrair de abundância para a sua vida, não tem nada de errado nisso, tá? Você pode ser rica e você pode batalhar pela sua riqueza, se assim você quiser, porque você nasceu para isso. Uma das diferenças entre o pobre e o rico é que o rico acredita que ele merece a riqueza, ainda que ele tenha nascido pobre, ele já tem uma mentalidade de rico, ele sabe que ele nasceu para prosperidade, ele sabe que ele nasceu para abundância, de saúde, de inteligência, de sabedoria, de dinheiro, de tudo. Eu quero ter saúde em abundância, mas dinheiro, não sei, não, você pode sim atrair, e chamar a abundância para a sua vida, não há problema nenhum nisso. Coloque isso na sua cabeça, porque enquanto você achar que é proibido, você desejar uma vida de prosperidade financeira, o recado que você está mandando para o seu subconsciente é que você quer estar onde você está. É isso, porque o subconsciente ele não é, digamos, inteligente. Ele pega o que você pensa e trabalha para que aquilo se realiza. Então, se você acredita que você pode ser rico, ele vai te dar o endereço da riqueza. Não confunda economia com avareza. Avareza é uma coisa, ser econômico é outra. Não confunda isso, tá? Nós temos os avarentos, nós temos as pessoas econômicas e nós temos as pessoas consumistas. Pessoas consumistas nunca fazem economia, porque até quando ela quer fazer economia, ela não faz uma economia planejada nem muito bem pensada. E acredite, ela acaba gastando mais dinheiro. Então, se a pessoa gasta mil reais com coisas assim aleatórias, quando ela tenta fazer economia, ela acaba gastando mil e cem, mil e cinquenta, mil e trinta, mil e vinte. Sabe por quê? Porque ela não faz um planejamento. Economizar não é só comprar do mais barato, não é só aproveitar a promoção. Tem gente que fala assim, esse ano eu quero economizar muito. Aí fica procurando promoções, oferta, black friday e compra. Mas compra o quê? Às vezes coisa que nem vai usar. Então, que economia é essa? Era melhor não ter comprado. A melhor economia que a gente faz é não comprar aquilo que a gente não precisa, tá? Porque aí você tem cem por cento de desconto. Então, eu quero fazer essas observações. Mas que uma pessoa econômica é uma pessoa que tem planejamento. Ela sabe por que que ela vai comprar determinada coisa e por que que ela não vai comprar determinada coisa. Por que que ela vai esperar o momento pra comprar isso aqui e por que que ela vai comprar isso aqui agora. Ela sabe. Não é simplesmente assim, ai, vou economizar, vou comprar na promoção, vou comprar isso, vou comprar... Não! A primeira coisa que ela faz é atender as suas necessidades. É perceber o que ela realmente precisa. Isso vale na área da alimentação, acessórios, roupa, calçado, produto de limpeza, higiene pessoal, maquiagem. Vale pra tudo. Tudo pra ela é muito bem planejado. Aposto que você faz lista do supermercado. Mas você faz lista das coisas que você precisa, que não seja comida e nem produto de limpeza? Você faz lista de roupa? Por exemplo, você fala, ah, eu vou precisar de uma camiseta, eu vou precisar de um short, tô precisando de um tênis. Você tem essa lista? Porque é importante a gente fazer. Sabe por quê? Porque se você tem a sua lista daquilo que você precisa, você já determina o que você precisa, você já separa o dinheiro praquilo. Você viu uma oportunidade é do tênis, mas você tá precisando primeiro é da camiseta, ela é mais urgente? Aí você vai colocar na balança. Será que eu aproveito a oferta do tênis ou eu vou atrás da camiseta? Ou espero a camiseta entrar em promoção? Porque quando eu tenho uma lista pra esse tipo de coisa, gente, eu não perco tempo. Vou ver, ai, vou ver isso, vou dar uma olhadinha e acaba trazendo coisa desnecessária pra casa. A gente não, não existe isso. Porque você sabe, quando você vai dar um passeio no shopping, aí você lembra da sua lista. Aí você pensa se você já tem dinheiro praquilo. Se você não tem, você não vai nem ver. O que adianta estar na promoção se você não tem o dinheiro? O que adianta você precisar estar na promoção e você não ter o dinheiro? Então a primeira coisa é fazer a lista das suas necessidades e a segunda coisa é juntar dinheiro pra isso. Se você já é uma pessoa super organizada e já vai juntando ali um dinheiro para gastos que vão surgindo, a hora que surgir essa necessidade, você já vai ter o dinheiro. Aí você vai aproveitar a oportunidade. Porque talvez a camiseta não seja tão urgente. É só uma camiseta que você tá precisando que você quer. Então você pode esperar o momento certo. Você pode esperar aquela marca que você gosta, tá de promoção. Ou tá do jeito que você quer. Às vezes você gosta de gola V, mas a bodega da camiseta lá na vitrine tá de uma super promoção, mas é gola redonda. Se você comprar e você não gosta de gola redonda, não se sente bem com gola redonda, não compra. Então, gente, isso tudo é planejamento. Uma pessoa econômica, ela tem planejamento. Uma pessoa avarenta não vai ter planejamento. Porque ela faz de tudo para não comprar, ela não quer comprar, ela segura o dinheiro, ela segura, segura, segura. E às vezes ela tem mais dinheiro do que coisas que ela realmente precisa. Come mal, dorme mal, se veste mal, não se cuida muito bem, na maioria dos casos, porque não quer gastar dinheiro. Esse é o avarento. O econômico não. A pessoa econômica, ela quer o do bom e do melhor, dentro daquilo que ela pode pagar. Às vezes eu não posso ter um super colchão daqueles de oito mil reais. Mas eu sei que se eu economizar, eu posso ter um de três mil, de quatro mil. Entendeu? Então, a pessoa econômica, ela sabe o que cabe no orçamento dela. E dentro do que cabe no orçamento dela, ela vai comprar aquilo que é melhor para ela. E aí ela não tem dó do dinheiro. É diferente do avarento. O avarento tem dó do dinheiro. O econômico, ele tem planejamento. E ele vai investir naquilo que é melhor para ele. Ele não vai dormir mal para guardar dinheiro. Ele vai guardar dinheiro para sua segurança. Ele vai guardar dinheiro para realizar algum sonho maior que ele tem. Mas ele vai guardar o dinheiro para comprar um colchão. E de boa qualidade. Dentro daquilo que ele pode pagar. As pessoas econômicas, elas têm algumas características, né? E a característica dela, muito forte, é organização e planejamento. Tem gente que tem uma casa super organizada, uma dispensa super organizada, um armário super organizado, uma gaveta super organizada, mas não tem contas organizadas. Não tem uma planilha de gastos organizada. Não tem uma planilha de gastos organizada. Não sabe direito quanto que gasta, quanto que ganha. Sabe só mais ou menos. A pessoa econômica, a característica dela, não é só de ganhar vantagem financeira ao comprar alguma coisa, ao deixar de comprar alguma coisa. Mas a organização, o planejamento de tudo que ela vai comprar, é uma característica essencial. Enquanto que o consumista, ele não tem muito esse controle. Todo mês ele costuma prometer para ele mesmo que vai ser diferente, que ele vai economizar. Mas ele não faz esse planejamento, ele não se organiza para deixar de ser consumista. Porque até para deixar de ser consumista, você precisa de uma mudança de hábito antes, até você chegar no ponto de ser uma pessoa econômica. Então você tem que sim trabalhar com planejamento, com organização dos gastos, dos ganhos. Você tem que ser organizado para tudo que você direciona o seu dinheiro. Até mesmo se você guarda dinheiro. Porque a pessoa que não é organizada, ela não sabe direito como guardar o dinheiro dela, ela não sabe por que o dinheiro dela está guardado, nem que finalidade que tem. E é por isso que não multiplica, é por isso que não tem uma certa consistência em poupar. Já o avarento, gente, ele não tem planejamento. Ele simplesmente se nega a comprar. Ele não quer comprar nada, ele não quer gastar com comida, com nada. Ele não quer gastar com nada. Ele gasta com alguma coisa porque é necessário. E mesmo assim, quando ele compra alguma coisa, é sofrido para ele. Ele tem uma dificuldade de pegar o dinheiro e trocar por um objeto que ele precisa. Então, na verdade, ele já cria toda uma situação de que eu não preciso de nada. Eu não preciso comprar roupa, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo, eu não preciso daquilo outro. Então, quando você vê uma pessoa que tem a mão um pouco mais fechada, que pensa muito antes de comprar, que acha caro. Não, eu acho caro dar 800 reais num aspirador. Isso não quer dizer que ela é muquirama. Isso quer dizer que ela põe na balança e acha que não compensa o custo-benefício. E isso acontece com todo mundo, até com o consumista. Às vezes o consumista vê alguém comprando alguma coisa, acha aquilo legal, a hora que ele traz para a realidade dele, ele fala Não, gente, para mim não vai compensar. Acontece também. É claro que a maioria, né, porque o consumista, ele tem, ele compra mais, assim, das mesmas coisas. Ele não costuma também sair comprando tudo, né, menos não é de regra. Então, ele costuma ter coisa que compra mais, por exemplo, roupa, bolsa, acessório, maquiagem. Comprar muito, né. Objeto de decoração, compra muito, mas não quer dizer que ele vai comprar todos os elétrons existentes, né. Não é de tudo que ele compra muito, é algumas coisas que ele compra mais. As pessoas econômicas, geralmente, elas vão longe, elas realizam sonho, elas têm reserva de segurança para elas. Então, elas deixam de gastar com algumas coisas para gastar com outras coisas, né, que ela considera mais importante. Para isso, tem toda uma organização, todo um planejamento. É diferente do outro, do avareno, né, que ele, na verdade, não quer gastar o dinheiro dele com nada. Se ele pudesse, ele catava algo em algum lugar para não ter que abrir a torneira dele. Mas, para o vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixa de compartilhar. Um beijo bem grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.